Prepare-se para ouvir o CD mais eletrizante do momento, F-250 mal criada, a original do Maranhão, sistema hidráulico, cabine dupla e a suspensão, não se assuste, pneumática independente e controlada por computador de moto. Tenho um pedaço do meu peito bem colado ao teu, alguma chave, algum segredo que me prende ao seu, um jeito perigoso de me conquistar, teu jeito tão gostoso de me abraçar, tudo se perde, se transforma se ninguém te vê, eu busco as vezes nos detalhes encontrar você, o tempo já não passa, só andar pra trás, me perco nessa estrada e não aguento mais. Aqui ela dança junto com a galera Tenho um pedaço do meu peito bem colado ao teu, alguma chave, algum segredo que me prende ao seu, um jeito perigoso de me conquistar, teu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê, eu busco as vezes nos detalhes encontrar você, o tempo já não passa, só andar pra trás, me perco nessa estrada e não aguento mais. Este é o novo CDF 250 mal criada. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu, alguma chave, algum segredo que me prende ao seu, um jeito perigoso de me conquistar, teu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê, eu busco as vezes nos detalhes encontrar você, o tempo já não passa, só andar pra trás, me perco nessa estrada e não aguento mais. Tchau! 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 Tchau!